Eu converso agora com a doutora Patrícia Silveira, que acabou de dar uma palestra do espaço aqui, Arena Inspiração, para contar para a gente dicas para a nossa pele ficar cada vez mais bonita, certo? Isso, muito bem. Acabei de participar de uma palestra falando sobre dermatologia natural, um pouquinho do meu trabalho, priorizando os ativos vegetais, os cosméticos naturais e orgânicos, e foi bem bacana. O retorno do público também, eu vi que teve uma interação muito grande, né? Eu acho que o interesse pelos cuidados da pele, assim, de uma forma mais natural, um jeito mais orgânico de cuidar da pele, da saúde, só tem crescido, né? A feira cresceu nos últimos dois anos e o interesse das pessoas também. Excelente, obrigada pelas informações. A feira vai até amanhã, sábado, entrada gratuita, vem para cá, esperamos você. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho